Amy é uma mãe de dois filhos que sai para fazer o seu jogging matinal, mas durante essa atividade ela descobre que a escola de um deles está sendo atacada por um atirador. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto, dessa vez com a análise do filme A Hora do Desespero e se você quiser saber mais sobre esse filme, continua acompanhando esse vídeo. A Hora do Desespero é daqueles filmes que eu acredito que as pessoas que conceberam essa ideia, elas conceberam com a melhor das intenções, achando que iam fazer um bom filme de estudo de personagem, que eles iam entregar um grande papel para uma grande atriz, eles acharam que esse filme ia ter uma tensão que provavelmente ia deixar o espectador à beira da poltrona do início ao fim. Só que a galera que realizou esse filme não podia estar mais enganada, tendo em vista que essa obra praticamente não instiga nenhuma tensão, nenhuma ansiedade em quase toda a sua duração. Eu fiquei pensando nos motivos do porquê essa obra acaba não repassando o nervosismo que ela poderia repassar, já que a história trata de um momento dramático que ele é bem real, bem difícil por ser algo que realmente a gente vê nos noticiários por aí. É uma mãe que ela recebe uma ligação dizendo que está tendo um atirador ali no colégio do filho dela atacando, então ao mesmo tempo que ela corre para tentar chegar ao colégio, durante esse processo ela vai utilizando as ligações de celular e mensagens para poder descobrir quem é o atirador e descobrir como ela pode ajudar o filho dela a sair ali do colégio e a se libertar daquela situação. Um dos problemas aqui de Aura do Desespero, eu acho que é o fato de que a direção ela não acompanha a tensão que a história deveria causar. Eu acho que as cenas são muito calmas, as sequências elas não te instigam aquele nervosismo, aquela apreensão que essa história ela deveria ter. Então por mais que a Naomi Watts seja uma atriz incrível nesse papel, na verdade em todos os papéis que ela faz, eu acho que a Naomi Watts ela consegue entregar sempre muito bem, eu acho que aqui por mais que tem essa performance que é ótima, a direção não consegue acompanhar o que essa atriz entrega. Eu achei que é tudo muito soft, eu achei que é tudo numa vibe assim muito calma para o que ela ela está passando, então acaba que você não sente o que você deveria sentir nessa história. O filme tem alguns momentos dramáticos que eu acho que a direção poderia ressaltar com algumas jogadas de câmera, talvez um blur ali para mostrar o quanto a personagem está desnorteada, só que eu achei que não se utilizam muito disso, então tudo fica assim praticamente na mesma vibe, não tem ali uma uma pulsação a história. E isso acaba se espalhando para todos os elementos do filme e quando chega ali no meio da história, praticamente você não se importa mais com o que está acontecendo e isso é atestado de óbito para um filme de suspense. Agora eu vou contar alguns detalhes a mais desse filme, então se você não quiser saber de mais detalhes aqui aqui de A Hora do Desespero, pula para esse minuto aqui e vamos de momento dum-dum-dum dessa história. Aqui no meio dessa narrativa você desconfia que talvez seja o filho da Amy, o Noah, que seja a pessoa responsável por estar atirando ali no colégio, por estar com uma arma atacando os alunos e tal, mas aí você descobre que não é ele. Por que se desconfia que é esse garoto? Porque esse garoto é muito tímido, é muito isolado, muito excluído desde o início da história, a gente não tem muito desenvolvimento dele na verdade, mas você fica com aquela sensação de que tem algo errado com esse garoto e a própria Amy, a mãe dele, desconfia também que ele possa ser um atirador que está ali no colégio, mas se descobre no meio da história que não é ele, é um cara que trabalhava no refeitório do colégio e ele quer se vingar dos seus alunos de alguma forma. O filme não trabalha muito bem a Amy, o passado, no caso o personagem, nem muito bem o passado do Noah, que é o filho dela que talvez pudesse ser o atirador e também não trabalha muito bem os motivos do cara que está atirando. Então tudo isso fica meio que no ar, você não liga muito. Isso não seria um problema se tivessem trabalhado a tensão da história e não é o que acontece aqui. Portanto, quando a Amy descobre que não é o filho dela, que é o cara que trabalhava no refeitório do colégio, que é o atirador, ela liga para ele, ela tenta resolver, ela tenta falar com ele, a polícia briga com ela por ela estar fazendo isso, mas acaba que ela consegue saber onde esse cara está, onde o filho dela está também, então ela acaba ali por meio de ligações, de um modo assim que não é muito crível, mas ela acaba meio que ajudando o filho dela a escapar desse atirador. No final, dá tudo certo, o filho dela consegue escapar, eles se reencontram, o atirador é preso aparentemente pela polícia, mas também não tem assim muitos detalhes do que acontece com esse atirador. É assim que termina A Hora do Desespero, mas na real você acaba não ligando para nada do que acontece nesse filme a partir ali do meio. Então, por mais que tenha a deusa suprema da atuação Naomi Watts aqui nessa história, não tem como mudar outra nota, a não ser dois fantasminhas para A Hora do Desespero, aqui no Fantasmômetro dá também um susto, já que esse filme ele não te instiga a apreensão alguma. Quando ele começa ali com as ligações que a Amy recebe, ela começa a falar com uma amiga, depois com a mãe, depois com um colega de trabalho, você já começa a estranhar assim, cara, o filme vai ser só isso, vai ser umas ligações enquanto ela corre, aí depois quando ela descobre que está tendo o atirador ali no colégio, ela parte ali para tentar salvar e descobrir as coisas e tal, mas assim, essas ligações elas não te deixam nervoso de forma alguma, então você acaba vendo o filme assim, assim, tipo, tá, e aí? Você não liga, sabe? Então, realmente eu acho que esse filme, ali a partir dos 25 minutos dele, ele já despenca demais e você não consegue mais, é, ter nada que te ligue a essa história mesmo, e aí eu realmente me senti assim, vendo o filme sem vontade alguma, por mais que a Animal Watch esteja nele, eu gosto muito dessa atriz, eu acho que eu já deixei claro nesse vídeo, mas ela não consegue segurar um roteiro que é fraco, na verdade não é que nem que o roteiro seja fraco, é um roteiro que ele seguiu uma direção que não foi boa e a direção veio e matou tudo de vez. Então é isso pessoal, essa foi a minha análise de A Hora do Desespero, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem, curtam e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Tomei um Susto para saber de mais lançamentos do terror e do suspense. É isso pessoal, até o próximo susto, tchau! E aí